E aí, beleza? Tudo bem? Então o Instagram buga? Buga ou não? Não sei porque a gente ama tanto essa rede social que vive bugada, né? Mas não tem um dia que eu não abro o meu direct que não tem alguém me perguntando como é que a gente resolve um bug nesse Instagram. É uma doideira. Então eu vou contar algumas maneiras que a gente pode usar. Alguns truques. Então hoje eu vou contar alguns truques. Que a gente pode usar pra... Tá difícil, né? Então hoje eu vou contar alguns truques. Que a gente pode usar pra resolver aí esses tal de bugs do Instagram. Então o que podem ser considerados bugs? Não aparece hashtag pra usar. Não aparece a localização dos stories. Sumiram os meus filtros. Não consigo vincular o meu perfil do Instagram à minha página no Facebook. Não consigo postar. Não consigo comentar. Não consigo enviar direct. Não consigo responder comentários. A pessoa me vir em direct e eu não consigo responder. Não consigo postar no IGTV. Enfim, todo e qualquer tipo de erro que acontece quando você resolve usar alguma ferramenta do Instagram que deveria estar funcionando e não está. O que a gente pode fazer nesse caso, Regina? A primeira coisa, primeira, primeira, primeira coisa. Se você tiver qualquer um tipo de bug, qualquer uma ferramenta do Instagram que não esteja funcionando, você criatura. Você vai lá e desinstala esse aplicativo do seu celular. E instala novamente. E instala novamente. Porque isso pode ser um errinho ali de algum tipo de integração. Então, essa solução funciona em metade dos erros, vamos dizer assim. Outra coisa que você pode fazer é fazer a atualização. Você está numa versão antiga e precisa atualizar. Aí você vai lá na sua loja e atualiza. Porém, algumas pessoas relataram que os bugs iniciam justamente quando essa atualização é feita. Então, o que se pode fazer? Se pode, sim, baixar uma versão mais antiga do Instagram. Porque, às vezes, pode ser ali um problema de integração do Instagram com o sistema operacional do seu aparelho, do seu celular. Vale tentar caso a desinstalação e instalação não tenha funcionado. Outra coisa que você pode fazer para descobrir se o bug que você está tendo é na sua conta do Instagram ou se é no aplicativo e na integração do aplicativo com o celular, é entrar no celular do seu amigo, da sua esposa, do seu namorado, logar no aplicativo desse celular com a sua conta. E aí você verificar se está funcionando aquela ferramenta, está dando o bug. E aí você verificar se o bug também ocorre nesse outro aparelho de celular. Se ele ocorrer, você já tem essa pista. Hum, pode ser que seja na minha conta o problema e não só no meu app ou no meu celular. E aí o que a gente pode fazer? Mesmo que você não tenha testado em outro celular, você pode mudar a natureza da conta. Então, muitas pessoas me relataram que quando voltam a conta para a conta pessoal ou mudam para a conta criador de conteúdo, alguns bugs se resolvem. E é muito simples fazer isso. É só você entrar nas configurações, que você entra lá pelo cantinho do seu Instagram, naqueles três risquinhos. Vai ter a opção configurações. Aí você clica em configurações e entra na opção conta. Se você for uma conta comercial, vai estar escrito ali mudar para conta pessoal. E aí você pode fazer isso. Alguns bugs de integração, por exemplo, com páginas no Facebook, se resolveram fazendo isso. Depois você volta para a sua conta comercial. Mas quando você faz essa migração, alguns bugs que estão acontecendo podem se resolver. Se nada disso funcionou. Nada disso funcionou, Regina, eu estou louca aqui, estou bem doida aqui. Estou assim, ó, de chapéu de corno já, de tão louca, que nada resolve. Nenhuma dessas coisas e tudo eu já fiz. Bom, aí gente, boa, você pode fazer o seguinte, entrar em contato com o suporte do Instagram e rezar. Rezar para que eles te respondam. Às vezes eles respondem, tá? Já responderam para mim muitas vezes. Mas é importante, nesse suporte do Instagram, que você encontra dentro do próprio Instagram... Que você encontra dentro do próprio Instagram ou do Facebook, que você faça prints das telas, mostre o que está acontecendo e tal. Que se tiver tudo bem explicadinho lá, eles vão poder resolver com maior presteza, valeu? Então é o seguinte, se você... Então é o seguinte, se está acontecendo um bug aí nesse Instagram que eu não falei, me conta aqui nos comentários. Ou, se você sabe como resolver algum bug de algum jeito que eu não falei, por favor, conta, amigo. O mundo merece saber que você encontrou aí uma forma de desbugar o seu Instagram e que pode ajudar um amiguinho aqui também a desbugar o dele. Valeu? Então um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.